A gente já tinha muita vontade de ser empreendedor e, primeiramente, com fé em Deus, né, e depois o banco, né, que nos ajudou muito através do seu Marivaldo, né, eu acho que é uma das peças-chave, né, o banco Tupinambá. Sem o banco na comunidade, não tem como crescer, desenvolver, porque nós moramos em uma localidade muito longe, né, e através de, não tem ainda uma farmácia e outras coisas para gerar emprego e, através do banco, é gerado emprego, né, é gerada essa maneira, como eles trabalham para o empreendedor crescer. E os seus clientes, eles usam também a moeda do banco? Como é essa relação? É como se fosse o dinheiro no pau, né, de um real, de dois reais, de cinco reais e de dez reais. Você recebe os dois tipos? É, recebe no pau. Tanto a moeda do banco como o real? Isso, exatamente. E as pessoas também, elas recebem também. O Banco Comunitário, ele é um banco que promove o desenvolvimento local, é, para fazer com que a comunidade cresça economicamente e socialmente. E ele chegou aqui na Baía do Sol em 2009 com esse objetivo. As pessoas tinham dificuldade em fazer suas atividades econômicas, porque, para fazer, teria que se deslocar para outro lado da ilha, que demora mais ou menos uma hora de distância. E hoje as pessoas fazem suas atividades econômicas todas aqui na comunidade da Baía do Sol. E isso gera uma circulação econômica grande. O Banco Comunitário, ele trabalha com os três grandes reis, que é o controle social, que é o envolvimento que as pessoas têm aqui na comunidade, o envolvimento que o banco faz dentro da comunidade, todos os seus projetos e suas ações. E também tem um correspondente bancário que faz com que as pessoas façam as suas atividades de pagamento de boletos, recebimento, tudo aqui, sem precisar sair daqui para se deslocar para outro bairro ou também para Belém. E o outro, que são os empréstimos que nós fazemos. Nós fazemos dois tipos de empréstimo. O empréstimo produtivo, que é para empreendimentos locais, e o empréstimo de consumo, que é feito em moeda social, que é a nossa moeda que se chama Moqueio. Esses três eixos, que acabei de falar, todos eles fazem com que a comunidade da Bahia do Sol saísse de um patamar de 2% interno, de consumo interno, para hoje, para um patamar de mais de 90% de economia interna. Nós fazemos ações, várias ações. Dentro da época de pandemia, nós fazemos ações de cesta básica, de entrega de álcool em gel. E também nós temos alguns projetos vinculados ao banco, que é o projeto de horta comunitária. Nós temos dez famílias que trabalham em horta comunitária. Nós temos o trabalho com as mulheres, muito mais as mulheres oriundas, do programa Bolsa Família do Governo Federal, que é um trabalho que se chama o projeto CC Mulheres. É um trabalho com mulheres que fazem a culinária amazônica, elas fazem feira. Claro, está parado por conta da pandemia, mas a gente vai retomar agora no segundo semestre. E o projeto Mel Social, que é essa camisa que eu estou usando aqui, que é um projeto de criação de abelhas regionais. E nós também estamos trabalhando com dez famílias e vamos estender já para outra comunidade aqui nesse próximo mês. No começo foi difícil esse engajamento das pessoas, de entender que o banco, de entender que se a nova economia que estamos implementando na comunidade era diferente. Hoje, a comunidade aceita o banco como o seu. A gente quer dizer que o banco comunitário é um banco da comunidade mesmo, é um banco comunitário, que a gente tem esse papel de trabalhar não só a parte econômica, que tem esse papel da parte econômica, mas também tem a parte social, dos projetos que se tem em torno do banco.